quando amamos sentimos falta daquele aperto mas a mensagem de hoje é uma mensagem muito especial é que você abrace seus sentimentos como saudade da pessoa e dos momentos felizes que passaram juntos lembrar de bons momentos e de quando a pessoa ausente contribuiu para sua vida ea viva ter fé que um dia nós reencontraremos reanima ter esperança que ela está junto ao criador revigora ao contrário se as lembranças não vierem agregadas de sentimentos de gratidão amor esperança os pensamentos se tornam pesados e somos consumidos pela tristeza a tristeza nos acorrenta e não nos deixa seguir em frente portanto alimente-se de saudade de lembranças boas e de esperança a única certeza que temos nessa vida é que um dia iremos partir por isso aproveite o dia de hoje para viver um viver que valha muito a pena por isso tem seu coração a certeza que se você tem saudade de uma pessoa muito querida hoje é porque viveu momentos felizes e marcantes em sua vida então não sofra não questione deus pelo contrário apenas agradeça por ter tido a chance de ter vivido instantes que jamais sairiam da sua memória e hoje compõe a sua história e convém lembrar que o dia de finados é lembrado desde os primeiros anos da nossa igreja e o foco da celebração nunca foi a morte mas a fé na ressurreição e a esperança de um dia estar com deus em sua morada por isso hoje lembre-se com carinho e amor de tudo de bom que você viveu ao lado de quem está com jesus e saiba que só deixa a saudade quem foi amor e por isso não esqueça o que o senhor já nos disse na bíblia que aquele que crê nele ainda que morra viverá que você tenha um excelente dia e fique na paz de deus